Música Em comemoração ao dia do nutricionista, a Uninova FAP realizou palestra com o tema Prática do Nutricionista na Cozinha Brasil. Além da palestra, o encontro contou ainda com outras e surpresas para os alunos de nutrição. É o que explica a coordenadora do curso. A gente já vem em alguns semestres premiando o melhor aluno de rendimento acadêmico por semestre. Então hoje nós premiamos, certificamos e premiamos os alunos de 2014 e 1 da primeira a sétima série que tiveram o melhor rendimento acadêmico. Também já alguns semestres a gente vem fazendo uma confraternização, a comemoração dos aniversariantes do mês. Então a gente aproveitou a data para estar congratulando com eles os aniversariantes do mês de julho, que estávamos de férias, e do mês de agosto. Alunos e professores. A palestra sobre o programa Cozinha Brasil foi ministrada por Tatiana Dias. O principal objetivo do curso é promover a educação alimentar com impactos positivos para a saúde, além da valorização da renda por meio do aproveitamento total dos alimentos. Seminou-se então a cultura da utilização integral do alimento, de aproveitar a casca da melancia, a casca da banana, aproveitar melhor as nutrientes que são desperdiçadas no lixo e melhorar o acesso. Hoje o que nós temos na realidade é o melhor acesso à alimentação, mas uma escolha inadequada ainda desses alimentos. O Cozinha Brasil também cumpre um papel social, sendo este o principal mote do programa. Esse programa nasceu da necessidade da questão da fome, 10 anos atrás, bem mais gritante, e melhorar o acesso à alimentação. E com o decorrer do tempo, com sucesso, ele foi disseminando para outros países, estando hoje em Honduras, Moçambique, e surgiu também a necessidade de novas tecnologias. Então hoje a gente tem um programa também voltado para as doenças crônicas não transmissíveis, e também para as crianças, todo com essa metodologia da melhoria da alimentação. O curso é aberto para o público e exige uma inscrição prévia. É só entrar em contato ligando pelo 3218-3000, são cursos que acontecem em parceria com a indústria e com as comunidades. Acontece tanto em Teresina, na capital, como nos municípios do interior, um curso gratuito, onde o aluno recebe um livro com 150 receitas, mais carderno, lápis, avental e touca, e aprende a fazer receitas econômicas, nutritivas e de bom sabor. A oportunidade de se especializar, adquirindo novos conhecimentos em uma área de atuação crescente, atrai os alunos da Uninova FAP. Sim, mostra uma maneira da gente trabalhar, né? Porque essas áreas que vão abrindo aí, esses cursos que vão abrindo, vão qualificando tanto a gente, que vai ser futuros profissionais, como pessoas que ainda não têm nenhum conhecimento sobre práticas de higiene, de como fazer uma receita saudável, bem nutritiva, e assim vai enriquecendo o nosso conhecimento. A questão da segurança alimentar, a questão de oferecer uma alimentação de qualidade, com baixo custo, para aquelas pessoas que não têm renda, é muito gratificante, né? E esses conhecimentos que vêm sendo passados na palestra, foi de cunho muito importante, científico e prático, né?